Gente Carioca! Você já ouviu falar em The Peeling Studio Copacabana? Claro que sim, né? Quem mora em Copacabana, Ipanema, Leblon, conhece-se em Copacabana. Nós estivemos lá. Vamos ver o que essa oficina da beleza faz por vocês. Cida, é com você. Gente Carioca! Cida Moraes hoje invade o The Peeling Studio de Copacabana. Gente, vem comigo nessa matéria que vocês vão ter muito o que falar. Fica aqui no coração de Copacabana, pertinho do metrô, do lado do metrô da Figueiredo e do lado do metrô exatamente da Sequeira Campos. Desceu, chega aqui, ó, 370, loja 319. Não tem muito o que errar. Agora eu quero ficar levinha, levinha, levinha. Oi, tida, tudo bom? Tudo, e você, Aparecida? Sempre lotado, né? Eu não consigo nunca falar com a tida porque ela sempre ou tá no telefone ou tá na marcação. Opa, é uma coisa. Tida, será que eu teria como fazer uma depilação aqui? Claro, meu amor, a qualquer hora. Na realidade, gente, eu vou contar pra vocês uma historinha. Tida, quanto tempo eu me depilo aqui? 36 anos. Desde que nós começamos, né? Gente, o que eu gosto no depilha? Eu vou contar pra vocês. Primeiro, aqui é um lugar que eu me sinto em casa. Segundo, a higiene, as profissionais e o carinho. Eu me sinto tão em casa aqui, aliás, eu posso ir lá? Vou lá. Pode, com a vontade, querida. Pode ficar. Aqui a gente se sente realmente em família porque todas as meninas que moram aqui, que vivem aqui, elas são profissionais. Elas estão sempre aqui pra dar o melhor, mas o melhor tratamento. Vem comigo. E olha aí, essa é o batalhão de profissionais. Alessandra. Oi. Alessandra, o que você cuida aqui? Eu cuido das suas sobrancelhas. Gente, eu vou até tampar, porque faz tempo que eu não tenho vindo aqui. E vocês aqui? Branca, me conta, o que você faz aqui? Depilação corporal. Tudo? Tudo. E você? Também? Também. Depilação corporal. O que é mais difícil, Rogéria? Depilar debaixo do braço ou depilar uma coxa? Nenhum. É fácil assim? É fácil. Depois que você aprende, é fácil. Branca, o que você acha mais difícil? Quando você está depilando, tem gente que quer depilar tudo, né? Sim. Carnaval, vocês depilam tudo? Depilamos. Homem também? Também. E essa técnica dessa cera fria, como é que funciona isso? É uma cera... Caseira, né? Caseira. Descartável. Totalmente descartável. Quer dizer, não reaproveita. Não. De jeito nenhum? De jeito nenhum. Eu quero ouvir de jeito nenhum? Não. De jeito nenhum. Ui, gente! Veio forte esse de jeito nenhum. Quer dizer, galera, tem gente, né? Tem... Eu não vou citar nome, mas tem lugares que fazem depilação e que reaproveitam as ceras que eu já vi. Então, aqui eu atesto e digo para vocês. Aqui não se reaproveita cera, em hipótese alguma. É limpeza. Aqui elas são muito exigentes com limpeza, com profissionalismo. O tempo todo, uma cuidando do lugar onde a outra trabalhou. Enfim, é uma coisa que é necessária para esse tipo de trabalho, né? É verdade. Quanto tempo você trabalha aqui? Vou fazer 27 anos. Ui, a minha idade! Quanto tempo você trabalha aqui, Rogênia? 27 anos também. Eu sou a caçula, tenho 18 anos aqui. E você? 28. Gente, ela tem um aninho a mais. Bom, hoje o time está completo? Está faltando, né? Está faltando. Eu já vim aqui, um vuque-vuque, um lelele, porque aqui já é final de expediente. Então, o povo já está se arrumando para ir embora. A mulherada, né? Mas o sol bombando as mulheres aqui, né? Direto. Menina, chega a fazer fila. Verdade. Carnaval bomba. Isso. Bom, a única coisa que eu quero dizer para vocês é o seguinte. Vem até aqui. O que eu... Eu sempre me depilo aqui. Eu tenho mais de, abafo o caso, 30 anos, né? E, normalmente, os clientes, o que elas acham? Quando elas vêm aqui a primeira vez, eu sei que elas retornam. O que elas acham dessa ser? Ah, elas adoram. Gostam muito. Gostam muito da ser. Elas falam que encrava menos. E gostam muito. E fica mais levinho, né? Fica mais... Vira uma peluja, né? Aquela cabelera do Sancé muda. Porque, vocês sabem, né? Tem mulher macaco aí, hein? Eu não posso dizer, mas tem mulher macaco. Tem. Não, tem gente. Gente, a mulher tem que se cuidar. E a mulher que não se cuida, é realmente... O povo não gosta, né? A gente entra num lugar, vê aquela perna cabeluda. Bom, a gente falou de depilação. A gente tá faltando falar de depilação de linha, sobrancelha. Como é que é isso, Alessandra? É uma depilação iraquiana, que veio de fora pra cá. E já tá há bastante tempo no mercado que nós fazemos essa depilação. Fazemos sobrancelha, toda a parte do rosto inteiro. É super interessante. Não encrava, não mancha a pele. É mais rápido. Muito interessante. Gente, é por isso que eu gosto de me sentir à vontade aqui. Então, olha, vocês me desculpem, mas agora quem vai se cuidar sou eu. Gente Carioca invadindo a sua casa com o que há de melhor no Rio. Gente Carioca! Olhem nos seus relógios. Já é dia 24, Natal. Já estamos no dia de Natal, um dia santo, um dia sagrado, um dia puro. Um dia de botar os pensamentos em ordem e tirar tanta violência da cabeça. Tirando do ódio, tanta coisa mal feita. Vamos optar por coisas melhores, que seria muito bom. Portanto, estamos terminando esse programa com todo o coração. Desejando muita emoção para essas cerdas de Natal que foram ser realizadas hoje à noite. Gente Carioca, solidariza-se com você. Esse programa, por ela ser uma Mamãe Noel. Por que que não? A nossa querida Marina Miranda será a nossa Mamãe Noel hoje à noite. Marina Miranda, esse programa foi pra você. E até semana que vem. Amém, Maria Maria Graça e a terra Amém, Maria Maria 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 Amém, Maria Maria